Gente, é o seguinte, eu vou mudar um pouco de assunto aqui agora. Um menino autista, ele foi salvo pela Guarda Municipal em Araucária. Esse menino tinha se engasgado com um pedaço de carne, estava quase perdendo os sentidos quando de repente chega a Guarda Municipal, quer ver? Nós estamos aqui na UPA de Araucária e a Guarda Municipal conseguiu salvar a vida de uma criança. Por isso que a gente está nesse local, porque na verdade eles trouxeram a criança de casa até aqui só para ter mais segurança a respeito da saúde dele. Jimmy Pimentel, conta para a gente como é que aconteceu essa ocorrência. Recebemos uma solicitação de central a GMA referente ao afogamento do menor da criança de 5 anos que estaria se engasgado com algum objeto. Deslocamos rapidamente até o endereço solicitado e encontramos o Henrico, o menor ali afogado, já há pouco sem ar. Precisamos de primeiros socorros e sabemos que é o nosso procedimento, mas conduzimos para o UPA rapidamente para terminar e ter uma pressão de serviço médico. Quando vocês chegaram e encontraram o Henrico, qual é a situação que ele estava? Ele estava roxo, ele estava já sem respirar? Como é que ele estava? Estava sem ar, com algo na garganta. Ele não conseguia se expressar e com vômito. Desesperador a situação, né? Desesperador. A gente é pai, também entende, né? É complicado, a gente tem filho, daí ele acaba se comovendo com essa situação aí de criança. Mas graças a Deus aí conseguimos deslocar rapidamente e finalizar o atendimento aí com os médicos. Se vocês não chegassem rapidamente, eu acho que o pior poderia ter acontecido. Sim, creio que sim. Conseguimos chegar a tempo, graças a Deus. A gente vai aproveitar para conversar com a Ana Paula, mãe do Henrico, esse garotinho que está aqui com a gente, de 5 anos, foi o Henrico, que foi salvo pela guarda municipal. Ana Paula, você estava onde quando o Henrico se engasgou? Ele se engasgou com o quê? Ele se engasgou com um pedaço de carne. Eu estava fazendo o curativo do meu avô, que está com uma cirurgia de ponta safena, e nesse momento ele acabou pegando um pedaço de carne ali de cima da mesa e, quando eu cheguei na cozinha, ele já estava sem ar, já estava quase sem respiração, ficando de outra cor já. Daí eu pedi ajuda para minha irmã, que mora nos fundos, ela veio, começou a fazer manobras nele, chamei a guarda. E os guardas hoje foram o nosso herói, foram os heróis do Henrico. Se eles não tivessem chegado rapidamente, não tivessem feito as manobras necessárias, eu não sei o que teria acontecido com ele. Foi uma guarda fazendo manobras que conseguiu fazer aquele gorfácio, um pedaço de carne que estava engasgando ele, tirando a sua respiração. Imagina você como mãe, o momento de desespero que você passou. Ah, sim, eu fiquei muito desesperada. Na verdade, eu não consegui nem socorrê-lo. Quem começou a socorrer foi a minha irmã e eu só pensei em pedir ajuda, né? E pedir para a guarda municipal, que era a base mais próxima e que chegou muito rápido, em várias viaturas e fizeram socorro dele. Hoje a guarda municipal foi os heróis do Henrico. Agradeço muito a eles, né, filho? Graças a Deus. Ele está aí com vida e passa bem graças à guarda municipal, que agiu com rapidez. É isso aí, gente. Mais uma criança é salva, tem a vida salva pela guarda municipal. E criança é isso. É atenção o tempo inteiro e cuidado redobrado. Né, Henrico? Parabéns, viu, aos guardas municipais. Parabéns de verdade. Vocês são anjos. Quem é guarda, quem é policial no lugar, sabe disso, né? Sair de casa não é apenas policial, não. É motorista de ambulância, é psicólogo, é enfermeiro, é médico. Faz de tudo para proteger quem está em perigo. A vocês que honram a farda. Os nossos parabéns. O nosso muito obrigado também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.